Beleza galera, estou aqui mais uma vez aqui e hoje vou mostrar aqui um treinamento para vocês aqui na parte do Muay Thai e do condicionamento físico, espero que vocês tenham gostado do treino de semana passada e eu vou estar explicando aqui a vocês como é que fazer a execução desse treinamento e é um treinamento muito bom, vai ajudar você a queimar caloria galera e te dar um desempenho melhor no seu condicionamento físico, beleza galera? Acompanha aí. Então galera, vou estar explicando aqui primeiro para vocês aqui o que vocês vão precisar para fazer esse treinamento, vocês vão precisar de um taipete como esse, você pode comprar um cone como esse para você marcar para fazer os suicídios e um mochonete daquele, pode ser uma caixa onde você possa fazer os saltos e esse cone se você não conseguir, for muito custo para você comprar um cone, você pode usar uma perna, qualquer coisa que possa ajudar você para fazer a marcação. Então aqui a gente vai começar fazendo dois socos, jab direto, um, dois, o próximo vamos trabalhar quatro socos, seis, oito e dez. Vamos fazer o suicídio aqui, explosivo, vai no primeiro cone, volta no seu parceiro, vai no segundo, volta até o seu parceiro, corre até o colchonete. Um, dois, três, quatro, vamos fazer dez vezes, volta até o seu parceiro, então esse vai ser um, primeiro round, vamos fazer cinco rounds desses, beleza? Então agora eu vou fazer os rounds completos e você acompanha aí, beleza galera? Tchau, tchau. Então galera, foi feita a primeira execução aqui no circuito, fiz cinco rounds desses, agora eu vou para a segunda parte e eu vou juntar com a primeira parte do circuito. Então a gente vai continuar trabalhando o jab direto, um, dois, cruzado, chute na costela, próximo quatro, um, dois, três, quatro, cruzado, costela, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, cruzado, costela. Vamos fazer o suicídio, só que no final do suicídio eu vou fazer a flexão por cima do colchonete, beleza? Vamos lá. Vamos fazer o suicídio, só que no final do suicídio eu vou fazer a flexão por cima do colchonete, beleza? Então galera, foram feitos ali sobre aquele circuito, ele fez cinco rounds também e agora eu vou para o último aqui emendando ainda em cima dos dois primeiros que foram feitos. Então a gente vai continuar fazendo o jab direto, trabalhando com um, dois no começo, um, dois, cruzado, chutou na costela, trabalho direto, troca de base, dois chutes na costela, um, dois, agora são quatro. Um, dois, três, quatro, cruzado, chutou na costela, direto, quatro chutes com a esquerda, um, dois, três, quatro. E assim vai subindo em ordem crescente, seis, seis, oito, oito, dez chutes, dez chutes. Então agora eu vou mostrar para vocês a combinação completa, completa. E ali no final agora vamos estar fazendo os puns sobre a caixa e os prawns, beleza? Vamos lá. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E faz 5 rounds de novo Descanse mais 5 rounds E esse vai ser o treinamento completo Espero que vocês tenham gostado Se tiver aí alguma sugestão de treinamento Inscreva no canal que eu vou estar lá acompanhando E vou me esforçar para fazer um bom treinamento Para trazer para vocês E também tenho novidades aí De grandes atletas profissionais Que vão estar aqui participando desse vídeo E compartilhando um pouco da experiência deles E dividindo o talento deles com vocês Beleza galera? Não se esqueça Se inscrevam no canal Façam seu comentário Que eu vou estar fazendo o meu melhor aí Para poder ajudar Fazer um bom treinamento para vocês aí Deus abençoe vocês aí galera Heim Tchau 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 Tchau